Bom dia, meu nome é Simone, sou diretora da Escola Estadual Dom Silvério aqui em Mariana. Estou utilizando esse espaço hoje para pedir doações para as famílias de Amarantim, no Distrito de Ouro Preto, que foram atingidas com as fortes chuvas de ontem. Estou organizando uma campanha de doações aqui na Escola Estadual Dom Silvério. Então, quem puder estar fazendo doação de roupas, produtos de higiene, roupas de cama, puderem estar entregando aqui na escola até amanhã. A gente vai estar, em parceria com a Prefeitura de Mariana, enviando essas doações para a Escola Estadual de Amarantim, onde a Flávia, outra parceira, que é diretora da escola lá, vai estar fazendo a distribuição para as famílias que estão precisando nesse momento. Então, eu conto com a colaboração de todo mundo. Tenham um bom dia e muito obrigada.